Olha o Diogo, ganhou bem o lance lá pelo lado esquerdo, bateu pra trás, passou, sobrou o Cristaldo! Gol do Palmeiras! Cristaldo! 34 minutos do primeiro tempo. A festa é do torcedor palmeirense. O Diogo ganhou bem pela esquerda. A bola passa pelo Henrique, mas não passa pelo Cristaldo de perna esquerda. Ele bota pro fundo do gol, Palmeiras abre o placar em Florianópolis. Cristaldo! 1x0 Noriega. Já Pedroso olhou pra grande área, lá vem cruzamento, tocou de cabeça a Cleiton! Gol do Figueirense! 30 minutos do segundo tempo. Cleiton, o mais baixinho dos atacantes. Chegou livre por trás da zaga do lado direito e desviou. Ele tava pedindo, ó. Nimi, Nimi, Nimi! Quando a bola veio, ele antecipa a marcação. Desvia de cabeça, põe no cantinho esquerdo. O Figueirense empata o jogo em Florianópolis. Cleiton por dentro do gol, é legal de ver. Cleiton faz o gol de empate 1x1. Maurício Noriega. Lindo drible do Giovanni. Ficou no chão ali o Bruninho. Ele arrisca, faz o cruzamento pra grande área. Olha o Cleiton de novo! Gol do Figueirense! Cleiton, mais uma vez! 32 minutos. Praticamente uma repetição do cruzamento. E praticamente o Cleiton chegando de novo por trás da zaga. Só que dessa vez ele bateu com o pé na bola. Olha ele pedindo, ó. Nimi, Nimi! E ele chega livre de novo. Vitor Luiz sobe e não acha nada. Cleiton desvia. Em dois minutos o Figueirense vira o jogo em Florianópolis. Dois gols de Cleiton. Rola a bola aqui pra direita. Lá vem o cruzamento do Leandro na área. Marcão! Gol do Figueirense! Marcão! 35 minutos! O Figueirense praticamente mata o jogo em Florianópolis em apenas 4 minutos. Marcão de cabeça! Olha o chapéu do Giovani. Foi bonito em cima do Marcelo Oliveira. A bola espirra e fica aqui na direita. O Leandro Silva vai passar. E vai cruzar na área. Olha o Marcão, no meio de dois zagueiros, ninguém sobe com ele. 3 a 1!